Olá pessoal, tudo bom? Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês a criar rótulo cônico para esse tipo de embalagem aqui de requeijão. Como eu tenho esse requeijão aqui em casa, eu consegui chegar nessas medidas aqui usando duas ferramentas. Um metro, que é aquele metro usado por costureiras, e um paquímetro para tirar o diâmetro da etiqueta. Então vamos lá, no CorelDRAW a gente vai colocar as seguintes medidas. Primeiro a gente vai criar um novo documento, colocar um nome qualquer, só por exemplo, de tutorial. Rótulo cônico, vou mandar com uma 4, vou mudar a orientação da página para a paisagem, o modo de cor e semi, 300 tpi, vou dar um ok. Pronto. Eu vou usar a ferramenta mão livre e vou desenhar uma linha aqui de qualquer tamanho e vou colocar 19,5 centímetros. Vou desenhar mais uma linha na vertical e vou colocar 7,2 centímetros. Vou alinhar aqui. Vou aproveitar essa mesma linha, vou trazer aqui e vou colocar 16 centímetros. Então selecionando tudo, vou selecionar tudo aqui, eu vou apertar C de casa para centralizar todos os objetos, vou agrupar, vou apertar P de Paulo para centralizar no centro da página. E agora, então nós vamos ter a altura do nosso rótulo lá, 7,2 de altura por lagura 19,5. Mas ainda não está finalizado. Então agora eu vou usar o auxílio de uma linha guia aqui, vou clicar novamente, vou trazer esse eixo de rotação aqui da linha guia até onde aparecia nó e depois vou trazer aqui aonde aparecia nó. Vou trazer uma outra linha guia para cá, vou clicar novamente, vou trazer esse eixo de rotação aqui para cá e vou fazer esse mesmo procedimento. Fazendo esse procedimento, a gente já criou aqui um ponto de interseção aqui entre essas duas linhas guias. Vou usar agora a ferramenta Elipse. E vou posicionar o mouse aqui, quando aparecer a palavra interseção, eu vou segurar CTRL mais SHIFT e vou desenhar uma elipse de qualquer tamanho. Aí você me perguntar, Paulo, mas o meu Corel não está alinhando os objetos como se fosse um ímã na linha guia, grudando assim que nem você fez ali nas linhas guias. Como é que eu faço isso? Bom, no CorelDRAW X6, você vai ter que vir aqui, alinhar a e marcar essas três opções. Só pausar o vídeo aí e marcar. E depois, vai vir aqui em Exibir e marcar essa opção Linhas guias de alinhamento. Tem um atalho aqui, se você quiser fazer o atalho, para poder ativar essa opção. O que essa opção aqui faz? Vamos supor, vou usar um exemplo claro aqui. Eu quero desenhar um, sei lá, qualquer objeto, depois eu quero desenhar um objeto aqui, nesse mesmo tamanho, nessa mesma posição aqui, de topo e da base, mas longe dele. Olha só o que essa ferramenta faz. Ela serve para isso. Também serve para alinhar, alinhar objetos, perfeitamente aí, como se fosse um ímã. Ok? Essas opções marcadas, essas duas, essa terceira opção não precisa marcar, é opcional, mas eu gosto de trabalhar com essas três. Com essa outra opção aqui em Exibir, Linhas guias de alinhamento, ela fica aí como um ímã. Ok? Então, vamos lá. Agora que eu já criei aqui, esse círculo perfeito, eu vou segurar Shift e aumentar. Eu vou apertar mais aqui no teclado numérico. E aí, eu vou chegar até aqui. Pronto. Agora eu vou usar novamente a ferramenta a mão livre. E vou desenhar uma linha seguindo aqui. Outra linha seguindo aqui a linha guia. Tomar cuidado para não sair do lugar. Ele saiu do lugar porque o meu mouse já está meio doido aqui. Pronto. Praticamente, a gente já dá para ver o formato aí do rótulo cônico. Para finalizar, eu vou usar aqui a ferramenta... Aqui na ferramenta cortar, clicando na setinha preta, eu vou usar essa ferramenta Excluir Segmento Virtual. E aí, a gente vai apagar aqui. Vai apagar aqui, 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 aqui e a linha do meio que a gente não vai precisar. Então, aqui a gente já tem o real formato aí do rótulo. Então, agora eu vou usar outra ferramenta. Ferramenta Preenchimento Inteligente. Aqui na barra de propriedade, você pode escolher uma cor qualquer. Eu vou usar o Ciano mesmo. A opção de contorno, eu vou manter esse padrão aqui. E vou clicar aqui no meio. Para finalizar, eu vou apagar essas duas linhas guias aqui, que eu não vou precisar mais delas. Eu vou apagar essas duas elipses. E eu vou apagar essas duas linhas aqui, que eu não vou mais precisar delas. Então, agora eu vou desenhar com a ferramenta Elipse, a etiqueta lá da tampa. Vou marcar esse bloquear proporção aqui. Esse cadeadozinho tem que estar trancado. E eu vou digitar aquele valor de 4,8 centímetros de raio. Vou preencher de uma cor qualquer, só para identificar aí. Pronto. Sinalizamos o rótulo cônico e a etiqueta redonda para colocar na tampa. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aí. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E é claro, inscreva-se no meu canal. Essa é a melhor contribuição que eu posso receber de você, se inscrevendo no meu canal e curtindo os meus vídeos que eu vou postando aqui no canal. Beleza? E aí